Uma turminha aí boa nos ouvindo, que tá no nosso feedback. Vamos falar então desse seu projeto, que eu vejo no campus, como é que começou e como é que vai aí, como é que tá indo agora, trazida e tal. Vou passar a palavra para o Carlos Tenhaja, a Edna Marquês, que organizou um grupo de Tecnoxamanismo no Alphurs, na Dinamarca. E ele é um dos colaboradores da Rede Tecnoxamanismo e tá aqui pra esse projeto incrível da Rede Mucambus. Também nossos parceiros aí, que também fazem Tecnoxamanismo, que é pesada, né? A gente tá passando aqui agora, o Carlos. Bueno, então, então, eu posso dizer que se sente um pouco raro, vou dizer que vou falar em espanhol, porque é um sistema tranquilo. Eu me posso sentir um pouco raro, desde que agora que estou chegando, desde Dinamarca, para falar aqui, em espanhol, mas ou nós me parece que soube um projeto entre comunidades que eu vejo agora, para manter a cultura brasileira. Por isso, é uma boa presidência. Mas a verdade é que a minha participação, quando a Rede Mucambus, que começou o ano passado, quando eu comei, eu encontrei os festivais de Tecnoxamanismo, em apoiar a ajuda, e aí encontrei a Benzer, da Mucambus, que me invitou a participar em desenvolvimento do sistema Palabraxia, e como ele é o desenvolvedor do software, e como eu também trabalho com o programar, ele me estava descobriendo o sistema, perguntando se eu queria colaborar, e, enfim, eu tento estar aprendendo, se é um projeto como este, que eu havia estado buscando, então, por isso, porque, na verdade, quando eu pedi, ou eu pedi colaboradores, eu soube um pouco, ou por isso, que vocês já sabem, mas a Rede Mucambus é uma associação, uma rede de comunicação entre algumas 200 comunidades quilombolas aqui em Brasília. Então, a Rede Mucambus foi criada em torno a um projeto do governo de Brasília que se chamava SHESAC, que se estava desenvolvendo há muitos anos, mas a ideia de SHESAC era que o governo ia colocando portos de cultura em comunidades remotas, então, também, portos de cultura, laboratorios com computadoras de sistemas Linux, e que... que... que estava conectado com o sistema de portos de cultura, que estava conectado com a rede de internet, com o sistema de internet, e, por exemplo, a Rede Mucambus se formou em torno a as comunidades remotas, que agora estavam conectadas através de uma internet muito intensamente. E... o núcleo da formação da Rede Mucambus foi a iniciativa da Casa de Cultura Tainá em Campinas. Então, você pode dizer que a comunicação e o intercâmbio de cultura, da cultura que rompou a cultura africana na Rede Mucambus era como o primeiro passo. que era um poso mas, mas... mas, eu posso dizer que é o segundo passo, porque... que... que a formação da Rede Mucambus foi utilizada a criação da Rede, mas, eu posso dizer que o sistema que pode ajudar a compartilhar a cultura afro-brasileira, de compartilhar a cultura afro-brasileira, e de rescatar a cultura afro-brasileira da colonização digital que vem através da internet, da Facebook, da Youtube, que são as únicas tecnologias que as pessoas estão usando. Então, o que é Vauvaxia? Então, Vauvaxia é um sistema para compartilhar multimídia, para compartilhar imagens e textos, onde se pode propagar entre distintas comunidades, sem as comunidades que precisam estar conectadas à internet. Então, o que você deve imaginar é que cada comunidade de Mocha tem sua própria rede, sua própria infraestrutura de computadores, então tem um servidor local de multimídia, que é um nodo da Vauvaxia. E então, todos os nodos da rede de Vauvaxia se chamam, por metáfora, Mucuas. Mucuas são as frutas do árvore da Vauvaxia. Então, as mucuas, para a lei Mochambos, são como troços de terra digital onde sua cultura pode crescer. Então, como vão compartilhar, compartilhar, se não estão conectados à internet? Primeiro, a comunicação do conteúdo vai em dois passos. A comunicação do conteúdo vai em dois passos. O primeiro passo é que as metadadas se estão compartilhando através da internet com satélite. Ou se pode. Se pode comunicar as metadadas de uma forma como uma internet lenta. Então, todos os demais nodos podem registrar que aquele arquivo tenha chegado àquela película, há chegado àquela película, há chegado, mas para obtenerlo, ou precisam de uma conexão de internet rápida, ou precisam de que alguém venha e leve um meio, um disco, um CD, que tenha esses arquivos. E por isso é possível, existe dentro do sistema Vauvaxia, existe a possibilidade de requisitar um arquivo, de fazer clic e dizer, eu quero receber esse arquivo. Então, se você está conectado a um arquivo com uma conexão rápida de internet, pode ser servido rapidamente, mas se não, cada vez que o TUMUQ está sincronizando, ou remoto, porque alguém do TUMUQ está visitando, e o TUMUQ está sincronizando, Vauvaxia vai receber esse arquivo, porque você já está conectado. E é assim, que em um sistema local, tem o conteúdo que foi produzido localmente. Então, se você entra na página do TUMUQ local, você vê o conteúdo que foi compartilhado. Em essa localidade, pode ser em uma família que foi produzido, coisas para ensinar aos filhos, que foram produzidos, com rituales, cantando um lego, ou podem ser, como se pode dizer, ases são, asesas, asesas, dos cantores, que usam localmente, mas também há copias de todas as outras UQUas da rede. Agora, na rede que as pessoas estão mostrando, há uns 22 nodos ativos e a maioria está distribuindo todas as falsas expectativas. Um dos produtos está em África agora, em Ghana. Eles querem propagar a cultura por todos os lados. E agora que estava falando antes de que o projeto para baixo ambiente, é um projeto de transformação digital. É isso, também é outra coisa. O que acontece é que, como muitas comunidades, essas comunidades mongolas estão em lugares muito remotos. Pode ser que tenham a conexão de internet de Zizac, que é muito lenta. Também pode ser que não o tenham. Então, quando vão essas pessoas a ter internet rápida? Quando aparecem as coisas agora mesmo ou não vão ter nome? Então, a pauração que está baseada nos viajes físicos das pessoas, trazendo isso. Assim vão compartilhando o conteúdo de forma mais lenta, mas mais segura. Porque o conteúdo vai viajar todos os lugares. E... 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 a parte da galera se vem quando você tá voando de internet, um número rápido. Agora, um puroveis em casa e Prayeder com os pais Darcy, estão todo o tempo no tipo de YouTube, no tipo de Facebook, buscando vídeos de cartas ou fotos de cartas. Ou... intercambiando outras coisas. E se vai aqui à Brasil, com meus amigos,TY da minha história. está com youtube e facebook e eu sei que são ferramentas muito útiles que eu também gosto mas por isso, mas é uma condensação, uma monopolização da internet, das formas de comunicação que deveria ser de todos, por parte de empresas norte-americanas, muito poucas realmente google, facebook, microsoft que estão monopolizando nosso mundo digital e eles podem ser muito conviventes para nós que nós tenhamos seus serviços, mas eles não o estão fazendo para nos fazer um favor eles nos estão quitando a liberdade da autogerencia por exemplo, eu mesmo tenho um nodo da rede de paubaxia em casa, em casa, em casa, em casa então, aí está conectado, aí está conectado a internet e todo mundo pode acceder desde internet então, há um servidor na internet que eu instalei e que estou manejando eu e isso, se você tem uma conexão de fibra em casa, você pode escolher um servidor em casa e que é a própria infraestrutura digital e com a venida de google, de facebook, estamos olvidando que em realidade temos esse poder de manejar nossa própria infraestrutura em nossas mãos então, a paubaxia é uma proposta de criar uma rede para a comunidade afro-brasileira criada por a comunidade afro-brasileira como uma rede, uma infraestrutura que é adequada para a cultura que vai servir e também é uma infraestrutura que vai respeitar a liberdade das comunidades de fazer com os dados como querem vai ser possível em futuros acções do sistema, vai ser possível que uma comunidade diga dentro de algum conteúdo que vai subindo ou vai avançar esse conteúdo é local, é privado, é privado não queremos compartilhar com o mundo, é possível para eles, é sim, esse conteúdo é um patrimônio dentro de toda a nossa cultura e queremos que seja guardado para sempre então será mandado para ser guardado para sempre e no caso da cultura Tainá, em Campinas, que se vão encargar disso e para simbolizar que com a rede Baubaxia estamos criando como uma base digital para a cultura afro-brasileira todas as comunidades que recebem que recebem baubaxia, também recebem um árvore baubaxia que tem criado aí em Campinas com semelhas que tem traído desde África e então, a rede de Mocambos tem um projeto que se chama da Ruta dos Baubaxia e isso significa que algum membro da rede vai a uma comunidade e desinstala um servidor de baubaxia e fazem um ritual onde vão plantando um árvore de baubaxia e em África, o baubaxia como pode ter cientos de anos, miles de anos, em África, o baubaxia representa a conexão com a ancestralidade porque pode viver um povo africano, cerca de um árvore baubax, e quer saber que é cerca de este baubax que vivemos, que o nosso povo viveu cientos de anos, é cerca de este baubax que tem dois mil anos é cerca de este baubax que passou tal e qual batalla há mil anos e tem mitos mitologias que vai muito mais atrás e sabem que eles passam ao redor de baubax nos últimos dois mil anos agora, nas comunidades de Angola, da rede de Mocambos, estão plantando árvores baubax para que eles pescan aí, milhas de anos, então, para simbolizar a chegada aqui a Brasil da cultura ancestral africana e do rescate da cultura ancestral africana aqui em Brasil por nos próximos milhas de anos e, então, este é o que vai no projeto eu acho que basta para nós, se alguém tem comentários, perguntas e é interessante isso, né, que o caminho dos baubax, ele cria uma rota, assim, meio conectada com toda essa questão do ancestro, né, do ancestro negro, afro-brasileiro e ancestro futurismo, né, porque cria, essas árvores estão crescendo, elas estão se criando, ó, e tu inventa uma rota entre esses quilombos, é um projeto realmente muito bonito isso e também posso dizer que quando falo do rescate da cultura afro-brasileiro, dos quilombos, não se deve interpretar no sentido que sejam muito federados em si, porque, em verdade, pensa que vai, eu vou aí, amanhã, a Taguaxinga, cerca de Brasilia para colaborar com um homem italiano que se chama Penta, que vive aí e é desenvolvedor desse projeto e vive aí, em Mercado Sul, em Taguaxinga, que é um local onde estão fazendo agora uma grande ocupação para criar um grande centro cultural aí e como um grande centro cultural, que é toda uma mistura de culturas, como o Brasil, cultura brasileira, cultura afro, cultura não afro, igual, e toda essa comunidade, com o esforço diventa, também, forma parte da região dos campos, então, podemos dizer que é uma cultura afro-brasileira que é muito aberta a muitas ideias, muitas inspirações também, para que querem manter o contato com a ancestralidade e outra coisa é que agora estou falando de Pauaxia em relação ao Arrethmo Campos, e então, podemos dizer que em Arrethmo Campos, os sistemas de Pauaxia em Arrethmo Campos têm várias mucuas que todas estão conectadas à mesma rede que se chama Arrethmo Campos, mas com Pauaxia se pode criar não somente várias mucuas, se pode criar várias redes também, então, se pode imaginar que... que amanhã, o ano que vem, as ecovilas que estão construindo muitas partes da Europa, em Espanha, Portugal, estão... estão recriando as aldeas abandonadas aqui na montaña, que aí em Espanha, em Portugal, há muitos povos abandonados na montaña, e agora há um movimento de pessoas que vão reforcecer esses povos na montaña para fazer ecovilas, e se pode imaginar que se poderia usar Pauaxia para criar uma nova rede de ecovilas em Europa, em Mundo, porque eles não têm uma boa internet, então... a Pauaxia, o nome da Pauaxia, se refiere não a uma rede, mas a muitas redes, porque uma rede como a lei de Mucu Campos, que consiste em uma série de mucuas, metafóricamente, isso é um Pauva, mas a Pauaxia é a galáxia dos Pauaxia, a galáxia das redes públicas criadas por a gente. tchau